Dali turma, mais um dia começando gelado, tá frio, olha deve estar uns 10 graus aqui na rua Praia de Tramanda aí, vai acontecer uma pescaria na plataforma, mar tá agitado tá, mar de sul e tem um pouco de pressão, um pouquinho de corrente de sul também aqui ó, chegando na plataforma, já consigo avistar onda quebrando lá pra frente do T mas tá um mar bonito, tá, tá um mar de pescar na plataforma a água deve estar gelada também, isso aqui já tá 10 graus a água do mar deve se manter, deve estar uns 10 graus também mas vai acontecer pescaria né, e tentar pegar aquele pra pra terra olha aí ó, que dia lindo hein, apesar do frio, um dia lindo, magnífico se iniciando então vamos lá, vamos ver o que nos aguarda E aí 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 Primeiro arremesso que eu acabo de dar e a linha já solta, já fica bem frouxinho Não sei se é pela corrente ou se é pelo peixe né, mas vamos ver e aí Vamos ver Ó, deu uma pressão e aí E aí Opa, o pateu Opa, o pateu Opa, o pateu é uma Maria Luísa do Clem Olha aí Já de cara, já chegando aqui Já um papaterra desses E uma Maria Luisa Deixa eu pegar também Uma Maria Luisa aqui embaixo Dublezinho bom já pra iniciar Tá recém começando a pescaria, né? Então, vou mudar Hoje, então, eu tô utilizando essa isca Minhoquinha da praia Congelada, tá? Então, só pegar Coloquei no anzol E pronto Vou iscar o anzol de baixo também Mesmo processo E aí tá feita mais uma isca Só dar uma arremessa agora E a linha deu uma afrouxada de novo Em condições assim Com muita corrente Com bastante pressão na água Dificilmente a gente vê o peixe batendo O que a gente pode perceber É que quando o peixe bate A linha dá uma afrouxadinha Dá uma soltada E logo já vem em direção A plataforma Por isso é bom ficar de olho Recolher rápido Senão tem o perigo do peixe Passar por baixo E a linha ficar presa nos pilares Aí perde o material Perde o chicote E o peixe também Vamos recolher Olha o papaterra Olha o papaterra Que papaterra bonito Que papaterra bonito Esse tipo é um mega papaterra Olha só que papaterra bonito Tá acontecendo pescaria Já vim preparado pra ele E ele tá dando as caras Tá aparecendo Turma, como falei pra vocês Que eu ia voltar num dia depois Estamos aqui, né Hoje já tá um mar Um pouquinho mais ajeitado Vento nordeste já atuando Também não tem tanta pressão na água Igual como tinha ontem E algum peixinho já andou saindo Então eu tô continuando a pescaria Como vocês já acompanharam Já vem saindo algum peixinho Algum papaterra Papaterra e Maria Luísa, né Os peixes de água fria A água ainda continua fria Em torno de 13, 14 graus Peixe rei não tentei Também não vi nenhum na água Mas estamos aqui fazendo A pescaria de papaterra Pra ti que tá indo ao outro lado Assistindo, tá Hoje vai ter um peixinho Pra mim comer E isso é ótimo Também não se esqueçam De que materiais É na loja RS Pesca É a loja que apoia o canal O site passando aqui na tela Tanto materiais pra pesca de praia Quanto pra pesca Com iscas artificiais Então RS Pesca Segue no Instagram também E vamos tacar ficha Vamos continuar a pescaria Que tá se mostrando bem boa Não é aquele dia de muito, muito peixe Mas comparado a ontem Que eu tive que ir embora cedo até Porque não tava dando nada Hoje tá um baita dia de pesca Então vamos dar Linha frouxou bastante Da primeira recolhida A primeira recolhida Depois dele põe aí Eu só tenho que fazer papaterra bom dublê aí ó dublêzinho já de cara peixe de tamanho bom batida boa que deu na linha agora hora de recolher porque bonita batida o 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 Olha o Papá Terra E uma Maria Luísa O Papá Terra é de tamanho bom Deve ter ali, até vamos medir depois para tirar as dúvidas Mas com certeza tem mais de 20 centímetros E aqui, essa daqui O pessoal, alguns não conhecem Costuma aparecer bastante aqui no inverno Aqui no litoral do Rio Grande do Sul Já mostrei em outro vídeo Essa daqui Maria Luísa Peixinho também É um primo do Papá Terra É um cianídeo também Mas peixinho bem gostoso, peixinho bem bom Também dá um filé bom Então acho que já estamos conseguindo Garantir uma janta aqui Papá Terra de Vamos encostar bem o bico 23, quase 24 Mas tá, tamanho bom Peixe bem gordinho, bem saudável Aham, isso aí Aqui tá meio estranha Aqui tá meio estranha Respeito, eu recém joguei já, já dei uma soltada. Ali o Papa Terra, ali. Aham. O Papa Terra é um cara que combina. Olha aí, ó. Tá na mão aqui o Papa Terra pra nós. Tem um pezinho bem considerável aqui. Tô com uma coisinha boa aqui, eu acho, hein. Tá até correndo. Eu não sei se não é uma raia pequena, hein. Pode ser. É um peixinho bom. Ou tranqueira também, né. Pode ser tranqueira, às vezes acontece. Ah, não. É um Papa Terra atravessado. Por isso que tá pesando. Peguei... Deu, agora deu. Tem um Papa Terra, mas embaixo tem alguma coisa a mais. Embaixo tem... Não, era só o Papa Terra que tá vindo atravessado, mas o Papa Terra bonito, hein. O Papa Terra bonito, esse sim. Embaixo tem uma curvininha que volta pra água. Olha, hein. Que Papa Terra bonito, hein. Ele tava vindo de lado. Vamos já já medir ele. Esse exemplar aqui tá bonito. Será que chega nos 30? Será que vai chegar por pouquinho, hein. Tá bem encostado aqui no marco zero da régua. E o final da cauda, bem o finalzinho, bate no 30. Mas vamos deixar 29, tá. Só pra... Vamos deixar 29. Pra não criar polêmica. Batida bonita, que chegou até a afrouxar um pouquinho a linha. É. Tem que recolher. Ó. Pesinho bom. Peso bom, sim. Ah, mas eu tenho certeza que é. Embaixo, embaixo, embaixo. Dublé de Maria Luísa. Achei que era um peixe bom. Papaterrão bom. Mas é a Maria Luísa quem deu as caras. Aqui ó. Maria Luísa. Prima do Papaterra que vem nas águas frias também. Olha aí ó. Tem outro vídeo também que eu dou maiores explicações sobre esse peixe. Clique aqui no card, tá. Mas tá aí. Peixinho bom, bonito. Veio de Dublé. Essa daqui é bom ter um controle e filmar os peixes que a gente pesca. Ter um controle do tamanho, deixar registrado até. Maria Luísa, medida mínima pra consumo 20 centímetros. Ela não cresce muito mais do que isso além. Mas tá perfeita. Essa daqui tem 21. Tá num tamanho bom. Vindo. Vai comer. E nós School семь. Vindo. ArramatheraGetgue. Turma, é chegada a hora de me despedir de vocês, então, antes de tudo, peça um like, certo? Muita gente que me olha não dá like, por favor, eu peço, porque é o que me ajuda. Ativa o sino também para o YouTube entregar as notificações de vídeo novo para vocês, porque todo sábado eu estou colocando vídeo novo, então, só clicar nesse sininho, tu vai ficar avisado sempre que tiver algum vídeo novo. Outra coisa também, tem muita gente que olha, pode ser o teu caso, de sempre, sempre olhar meus vídeos e não estar inscrito no canal, pô, não custa nada, te inscreve aí, é gratuito e só me ajuda, sério. Ajuda muito esse meu tipo de trabalho para trazer conteúdo para ti. Então, desceu uma acerração, frio, ficou muito frio mesmo, faz muito frio agora, mas deu um queixo hoje, né? Bastante papaterra, bastante Maria Luísa também e agora vou fazer aquele filézinho. Então, me despeço aqui de todos vocês, certo? Nos vemos em outras pescarias e fica com Deus, fica na luz e até breves pescarias, turma. Mais uma vez, muito obrigado. Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti